Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora Fala comigo nesta hora Em que meu coração suplica o Teu amor Eu peço salvação, peço Teu perdão Agora, vem me dizer que a dor findou E que a felicidade não demora Fala comigo agora Fala comigo agora Fala comigo agora Esperei pacientemente pelo Senhor E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus Amado ouvinte, quem lhe fala é uma testemunha do poder de Deus Sim, porque somente o poder de Deus poderia realizar este milagre em minha vida O milagre do novo nascimento A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo Neste momento em que falo, estou orando a Deus Para que você experimente em sua vida o milagre do novo nascimento Assim como eu As coisas velhas passaram Aleluia! Mas gostaria de testemunhar um pouco sobre a minha experiência Antes e depois que conheci e aceitei a Jesus Como meu único e suficiente Salvador Talvez a minha experiência possa ajudar a você Que como eu conheceu as angústias do inferno Da incerteza de tudo Do desespero e da desesperança Talvez você nunca tenha ouvido falar em mim O que eu fui Talvez você não tenha visto nenhum filme meu Nem tenha me visto pela televisão ou pelos jornais Talvez você nunca tenha ouvido falar na atriz Darlene Glória Mas tenho a certeza que você já ouviu falar de Jesus Todo mundo já ouviu falar em Jesus Ele é uma figura popular Cantado em prosa e verso Anda até pendurado nos crucifixos Estampado nas camisas dos jovens Você conhece o seu nome Mas desconhece o seu poder Você conhece o nome Mas desconhece o Filho de Deus Que tem poder para libertar O Deus vivo Jesus Cristo Salvador da humanidade Eu também era assim Nasci numa cidadezinha do interior do Espírito Santo Chamada São José do Calçado Nasci num lar cristão Meus pais já eram crentes em Cristo quando eu nasci Aprendi praticamente a ler na Bíblia Era participante ativo dos trabalhos da igreja Conhecia a religião Mas desconhecia o poder de Deus Tinha vergonha de ser chamada crente Me envergonhava de ser apontada como tal no colégio Ou pelas pessoas Gostava de Jesus Mas não era dele Tinha revolta de não poder ser como as outras moças Que podiam ir a bailes Se maquiar E ter liberdade para fazer o que quiser Aos domingos Eu era obrigada a ir à igreja Não podia ir aos clubes Ou passear na praça Como as outras moças da minha idade Comecei a ficar revoltada Gostava muito de cantar Como eu gostava de cantar Tinha facilidade para representar os papéis Que me davam para decorar pelo Natal E outras festinhas da igreja Eu era sempre lembrada para colaborar Gostava de recitar Mário Barreto França, o poeta evangélico Era o meu preferido Sonhava em ser artista Tinha vontade de ser famosa Ter meu retrato nas revistas Meu nome nas fachadas luminosas Queria dar todo o conforto do mundo Aos meus pais E meus cinco irmãos Que eram muito pobres O mundo para mim Era uma grande bola dourada Eu era cheia de sonhos Convenci meus pais A me deixarem cantar Naquela radiozinha do interior Aí começou minha carreira Deixei Jesus Aliás, eu nunca o tinha verdadeiramente seguido Fui para o Rio de Janeiro Cheia de esperança Lutei muito Tinha meu objetivo E nada me faria desistir Em dezesseis anos de carreira Nunca tirei férias Não podia parar Vivia do meu trabalho E amava o meu trabalho Fazia o que aparecia Não podia escolher o que representar Se tinha de ficar nua num filme Eu ficava sem o menor constrangimento Eu era uma profissional Era paga para isso Tinha loucura para me casar Não conseguia acertar nunca Sempre os homens se aproximavam de mim Com outro objetivo Comecei a me sentir frustrada neste sentido Mas esperava sinceramente Que quando fosse famosa, rica Quando o sucesso chegasse Tudo ia mudar para mim Eu diria Alma, descansa, come, bebe, folga Ah, louca Esta noite pedirão a tua alma E o que tens reservado Para quem será Tive dois filhos Apesar de solteiro Era o meu orgulho Era uma maneira de afrontar a sociedade De agredir as pessoas As entrevistas que dava para as revistas Frisava sempre Que era maravilhoso ser livre Que era bom ser uma mulher assumida na vida Que eu era feliz assim Quanta mentira A noite no meu travesseiro Eu chorava de solidão Comprava o amor de meus filhos Com lindos e caros presentes Eu não tinha tempo para eles Quando não estava trabalhando Estava me divertindo Amava a vida E tinha pavor da morte Aliás, eu não gostava de pensar neste assunto Com o pavor da morte E o grande vazio Que sentia dentro de mim Comecei a beber No princípio Aos poucos Socialmente Até que o álcool Se tornou uma necessidade incontrolável Eu não conseguia viver sem ele Em 1973 Fui premiada como a melhor atriz brasileira Neste mesmo ano Fui representar o Brasil no Festival de Cinema em Berlim Alemanha Nosso filme foi premiado com Urso de Prada Um dos melhores filmes do festival Recebi muitas honrarias Eu havia atingido o meu objetivo Mas olhando para trás Todo aquele sonho Tudo o que eu pensava conseguir com a fama Eu via que nada daquilo tinha a menor importância mais para mim Eu era uma mulher triste Uma mulher vazia Uma mulher viciada Eu era uma mulher destruída O desprezo pelo mundo e pelas coisas Tinham dominado meu coração As pessoas eram como lixo para mim Difíceis de serem suportadas À medida que me tornava famosa Tornava-me também supersticiosa Tinha medo de tudo Tinha medo de doença Medo de morrer De ficar velha De envelhecer sozinha Na minha carreira declinar Na busca desenfreada Para preencher o vazio Que havia dentro de mim Me via aos poucos Envolvida com o espiritismo Disseram que seria bom para mim Que lá minha vida iria melhorar Que lá encontraria paz Mas a paz não veio Fiquei iludida cinco anos na macumba Vivia alimentando os chamados caboclos Preto velhos, exus e pombagiras Com comidas, bebidas, flores e sangue Muitas vezes ia pelas madrugadas Às encruzilhadas, cachoeiras e praias Fazer entrega para os chamados guias Mas em vez de melhorar Eu piorava mais e mais Aconselhar-me o candomblé Disseram que Umbanda Era coisa vulgar e imperfeita Que era necessário Que eu fizesse obrigação para os orixás Lá fui eu novamente tentar ser feliz Fiz tudo o que mandaram Fiz tudo o que mandaram Dei tudo o que pediram Então aí já não era somente o meu corpo Prisioneiro do diabo como na Umbanda O candomblé aprisiona também a mente Exigia um dinheiro cada vez mais Fiz uma peça chamada O Trágico Fim de Maria Goiabada E não via a cor do meu dinheiro Tudo era para o centro Para a chamada mãe de santo Eu era obrigada a mandar grandes somas em dinheiro Era uma prisioneira deles Quando quis sair de lá não consegui Ameaçaram minha vida, minha carreira, meus filhos Diziam que se eu deixasse de alimentar meus guias Eu pagaria caro Comecei a viver num regime de constante pavor Morava no décimo primeiro andar de um prédio Quando degradear todo o apartamento Tinha pavor de pensar que um de meus filhos Pudesse ser jogado lá de cima pelos demônios Sim, porque eu já havia descoberto Que os guias eram demônios O candomblé quase conseguiu destruir minha carreira Tão duramente conquistada E a minha vida também Mas um dia Jesus levou Uma de minhas irmãs para a eternidade Chamava-se Eusira Minha mãe tinha seis filhos E todos se desviaram do evangelho Jesus a preparou e a levou para si Ela morreu Esta morte falou profundamente ao meu coração Eu amava muito minha irmã E não entendia porque Deus a tinha levado Ela que era tão fiel e pura E tinha deixado viver a mim Viciada, triste, cansada Que vivia por viver Não me suicidava Porque conhecia o evangelho E sabia da condenação eterna que teria Esperava o milagre Aliás, eu já não acreditava Que Deus pudesse importar-se comigo Eu não sabia que ele me amava Quando Eusira morreu Uma frase veio à minha cabeça O salário do pecado é a morte O salário do pecado é a morte Isto martelava o meu cérebro O salário do pecado é a morte Uma semana depois deste golpe Perdi minha melhor amiga Leila Diniz Colega de profissão Companheira de desespero Companheira da noite e dos pileques Companheira descrente do deboche e do palavrão Éramos unidas Odiávamos o mundo e as pessoas Tudo era podre Ela morreu Foi demais pra mim Chorava agora três grandes amigas Glauci Rocha Minha professora de arte Também já havia morrido há algum tempo Foi outra coisa que me tocou profundamente Pois eu vi a morte chegando Que solidão E a frase martelava a minha mente O salário do pecado é a morte Comecei a ver a morte de perto Conheci o tóxico O álcool era pouco Criava para mim mesma um mundo onde ninguém penetrava Eu estava só Fui parar duas vezes em um hospital de loucos Andei pelo vale da sombra da morte Uma dessas crises estava filmando em São Paulo Hospedada no melhor hotel Atriz super premiada E no entanto Certa noite vi passar uma barata Tive inveja dela Ela não sofria Não tinha dores Não precisava de comprimidos para dormir como eu Nem de um drink para aguentar o dia Nem de um cigarro de maconha para tentar ser feliz Ela não tinha filhos Não estava longe deles Eu não sabia que a mão do Senhor estava sobre mim Mas depois da morte da minha irmã Algo sobrenatural aconteceu com a minha mãe Jesus a batizou com o Espírito Santo Depois dessa bênção Minha mãe mudou Mudou muito Antes ela era uma cristã muito frágil e tímida Tinha mania de doença Quantas vezes de madrugada Ela me acordava sem motivo Para procurar médico para atender meus filhos Que ela ajudava a criar Eu brigava com ela Às vezes debochava mesmo Da sua falta de fé Eu dizia Mamãe Eu não sou crente como a senhora Mas tenho mais fé Onde está seu Jesus? De repente Ela já não era mais uma mulher medrosa Mas forte e alegre Não temia mais as enfermidades Mas as repreendia em nome de Jesus Eu vi aquela mudança E pensava que ela tinha enlouquecido de vez Que tinha virado fanática Ah, santo fanatismo Pois foi assim E somente assim Que eu vim para Jesus Somente um poder sobrenatural Podia me tirar do inferno onde eu estava Pois laços de morte me cercavam E angústias do inferno se apoderaram de mim Caí em grande tribulação e tristeza Eu não criei nada Mas mamãe estava orando com o rosto no chão A Jesus por seus filhos E o Senhor começou a salvar uma a um Até chegar minha vez Ela começou a falar deste poder para mim Resolvi confessar tudo Eu disse Mamãe, estou prisioneira do candomblé Ela disse Jesus liberta Eu disse Os guias vão me matar Ela disse Não O sangue de Jesus tem poder Eu disse Tenho todos os vícios Ela disse Jesus te ama Jesus te liberta Eu disse Estou doente Ela disse Jesus te cura Eu disse Mamãe Eu estou morta Ela disse Você pode nascer de novo Descia aquele porão Daquela igreja evangélica No dia 26 de agosto de 1974 Mais por curiosidade Estava acostumada ao chegar aos lugares A ser alvo de todas as atenções Mas naquele lugar as pessoas muito simples Pareciam estar ligadas somente em Deus Falando alto Glória a Deus Aleluia Cantando hinos E alguém na frente falava do amor de Jesus Eu ouvi aquela mensagem Mas tudo aquilo estava distante demais para mim A certa altura do culto Começaram a cantar com muito entusiasmo Um hino que dizia Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai Naquele exato momento Uma coisa nova começou a surgir dentro de mim Uma esperança Pensei Quem sabe Pode haver uma saída para mim Uma resposta para as minhas incertezas Um alívio para as minhas dores Quem sabe Jesus tem poder mesmo Para me libertar da angústia Da amargura Do nojo Do medo Será que Jesus me aceitaria a mim Tão solitária e tão pecadora Disse Jesus Vinde a mim vós todos Que andais cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso Para as vossas almas Pois o meu jugo é suave E meu fardo é leve Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Naquele exato momento Perguntava a mim mesma Se Deus me aceitaria assim Como eu estava Mas na verdade Era Jesus Quem perguntava dentro de mim Se eu o queria aceitar Como meu salvador O meu libertador O meu único Deus Quando compreendi Que Deus me amava E me chamava para si Não mais resistir Num desabafo profundo Numa rendição total Abri meu coração E me entreguei Sem reservas As lágrimas Brotavam dos meus olhos Elas vinham dentro da alma Expressando um arrependimento profundo Era o meu encontro com o Pai A filha pródiga A filha indigna Porém muito amada Voltava aos braços do Pai Quando eu cria em Cristo Ele entrou dentro de mim E uma grande alegria Inundou o meu coração Saiu toda a tristeza Toda a angústia Toda a revolta E a paz do Senhor A esperança e a fé Me dominaram Jesus me libertou Aleluia Eu que carregava Um pesado fardo Como se uma grande carga Estivesse sobre as minhas costas E tinha palpitação no coração Como se fosse cardíaca Recebi instantaneamente Completo, imediato Alívio Fiquei leve Como uma pluma Ai, que experiência maravilhosa Que coisa gloriosa É o milagre do novo nascimento Eu dizia Jesus Eu não gostaria Que essa alegria Saísse jamais Do meu coração E esta alegria Nunca mais saiu Aquela noite Fui para casa Uma nova criatura Darlene Glória Havia morrido Nascia Helena Serva de Jesus Daquela noite em diante Não precisava mais De comprimidos para dormir Nem de um copo Para me iludir Nem de um cigarro De maconha Para criar o mundo imaginário Eu era uma mulher feliz Finalmente livre Como diz a palavra de Deus Sim, deveras considero tudo Como perda Por causa da sublimidade Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Por amor do qual Perdi todas as coisas E as considero Como refugio Para ganhar a Cristo Tudo aquilo que eu tinha Antes não era nada Perto do tesouro Que eu possuía agora Eu tinha Jesus Eu pertencia a Ele Tinha agora A certeza Da minha salvação Amado ouvinte Você ouviu A minha experiência E você precisa também Imensamente De Jesus Talvez você não tenha Cometido os mesmos erros Que eu Mas também é um pecador Que precisa muito De Jesus Eu quero nesse instante Que você vá comigo Em pensamento Ao Calvário Há dois mil anos atrás Jesus de Nazaré Derramava o sangue Para a purificação Do meu e seu pecado Desta forma Destruindo a separação Entre nós e o Pai A angústia que você sente É causada Pela separação de Deus Não basta professar Uma religião Ou justificar-se Perante a própria consciência É necessária Uma completa fé em Cristo Como capaz De salvar a sua alma Se você deseja Receber a Cristo Como seu salvador Olhe comigo Repetindo as mesmas palavras Que eu disser Meu Pai Eu estava longe Mas agora me chego A Ti Perdoa os meus pecados Salva minha alma Entre em mim E dirija minha vida Porque pertenço a Ti Ajuda-me Senhor A andar sempre contigo Muito obrigado Pelo Teu amor Para comigo Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor A todo que nele crê A paz do Senhor Que vem com a presença Do meu Salvador É um gozo infinito Uma bênção sem paz Poder desfrutar Da paz do Senhor Da paz do Senhor A paz do Senhor Minha irmã A paz do Senhor A paz do Senhor Minha irmã A todos que o buscam A paz do Senhor Que vem com a presença do meu Salvador É um gozo infinito, uma bênção sem par Poder desfrutar da paz do Senhor, da paz do Senhor Poder desfrutar da paz do Senhor, da paz do Senhor Pelo mundo perdido, vagando Sem descanso, sem paz e sem luz Já no caso da vida chorando Precisava do amor de Jesus Sou feliz, pois achei o caminho Que a ditosa morada conduz O inefável amor de Jesus Quando tudo julgava perdido Aos cuidados do Mestre Mepus E por este caminho florido Me encontrei com o amor de Jesus Sou feliz, pois achei o caminho Que a ditosa morada conduz O inefável amor de Jesus E hoje em dia aditoso Cantando O meu hino de glória e de luz 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 Sou feliz, pois achei o caminho Sou feliz, pois achei o caminho O meu hino de glória e de luz O meu hino de glória e de luz O Dum descanso do amido Se a vida que tu levas Só traz tristeza e dor Entrega o teu caminho Nas mãos do Salvador Se o mundo em que tu vives Só traz destruição Jesus é o caminho Que te leva a salvação O mundo é um abismo Tão profundo quanto o mar E nós como um barquinho Que vem a naufragar Jesus é quem liberta E ampara toda dor Eis um desafio A jovem Cristo em seu amor Seu amor Se a vida que tu levas Só traz tristeza e dor Entrega o teu caminho Nas mãos do Salvador Se o mundo em que tu vives Jesus é quem liberta E ampara toda dor Eis um desafio A jovem Cristo em seu amor Seu amor Salvação Salvação Aleluia Salvação Salvação Jesus Cristo é a salvação Aleluia Salvação Aleluia Salvação Glória a Deus Jesus Cristo é a salvação Aleluia Aleluia Salvação Aleluia Salvação Aleluia Salvação Estou no caminho Ao lar da glória Estou no caminho Ao lar da glória Estou no caminho Estou no caminho Estou no caminho Ao lar da glória Não há tristeza Lá do outro lado Não há tristeza Não há do outro lado Não há tristeza Não há tristeza Não há tristeza Lá do outro lado Só alegria Lá do outro lado Só alegria Lá do outro lado, sim Só alegria Só alegria Só alegria Lá do outro lado, verei Jesus, quando eu chegar Tô no caminho ao lar da glória Não há tristeza, lá do outro lado, não Só alegria, só alegria Verei Jesus, quando eu chegar Não há tristeza, só alegria Verei Jesus, quando eu chegar Não há tristeza, só alegria Verei Jesus, quando eu chegar Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e sai Se as tristezas desta lida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhe para trás Mas segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada E te cansa na caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando E confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Não tema, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Eu bato a porta da alma triste, pois quero bênçãos derramar. Se a minha voz acaso ouviste, ó pecador, posso eu entrar? É escura é a noite em que é de vagas, de angústias, dúvidas e horror. Mas eu acalmo o vento e as vagas no coração do pecador. Tesouro trago de ternura, é sem limites meu amor. Abrigo a toda criatura, abre a porta ao pecador. Abrigo a toda criatura, abre a porta ao recorde do pecador. Então, eu acalmo o vento e a grayra.